Agora de Ribeirão Preto nós vamos até São Carlos, onde moradores do bairro Antenor Garcia se sentem esquecidos. É isso Murilo, boa noite pra você. É isso mesmo Ana, boa noite pra você e pra todos que assistem ao Jornal da Clube. Nós voltamos aqui no bairro Antenor Garcia, onde os moradores reclamam de um enorme buraco na rua principal. Eles não aguentam mais fazer reclamações pra prefeitura e se sentem esquecidos. E com essa chuva toda que está aqui no bairro, nós vamos mostrar essa precariedade. E o Jurandir chamou o Jornal da Clube pra ver toda essa situação que é lamentável pra vocês, né Jurandir? Boa noite. Boa noite. A gente tá com buraco, tudo buraco, a gente precisa, o bueiro tudo tampado, a água tá fazendo buraco, a água desce, reclama tudo. Tão tentando tampar, mas é difícil tampar, a gente precisa de um quebra-mola, que os carros descem com tudo. Olha o jeito que sobe o carro e a gente não tem um retorno. A prefeitura não vem, tampa buraco, não tampa. Então a gente não tem um retorno de ninguém, ele tá abandonado. A gente precisa de ajuda, o vereador vem aqui pra pedir voto, o prefeito vai pedir voto, mas depois que ganha, ninguém sabe voltar aqui pra ajudar o bairro. E é com essa chuva toda que também prejudica mais ainda vocês aqui, né? Bastante. A gente tenta tampar com um pouco de entulho, mas não dá, a chuva vem e leva tudo embora. Então a gente não consegue. Eles vêm, chegam da escola, tamparam até a escola, da escola voltaram para cima. Não conseguiu descer e não ajudou a gente no buraco. Qual o tamanho dos buracos que tá aí atrás? Nós já percebemos que alguns buracos estão já tapados pela água, fica perigoso pros motoristas, né? Bastante. Muitos carros, tem a borracharia do rapaz do lado, a borracharia dele, os carros não conseguem estacionar ali pra ele fazer o serviço. Então fica difícil pra todos nós aqui. Esse lixo também que está descendo, entope vários bueiros que tem que... Entope os bueiros, a prefeitura não tampa, não vem tampar, tem de reclamar, tem de brigar pra prefeitura vir tampar. Ok, Jurandir, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E como vimos agora, essa chuva toda pode prejudicar ainda mais os moradores. Procuramos a prefeitura, mas não tivemos respostas até o final dessa edição. Eu volto com você no estúdio, Zanuelo. Obrigado, Murilo, ao vivo de São Carlos e também o senhor Jurandir do bairro Antenor Garcia, com muita chuva por aí. E a Ana Luíza em Ribeirão, que conversou com o Denos Willian nos estúdios da Rádio Clube e também da 106 Setanista, que começa a funcionar amanhã, a partir das 10 da manhã.